Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Joana. Eu sou professora lá no SACI e também no Nilza, e durante esse período que nós começamos a fazer as fichas da educação infantil, eu fui ajudando no processo de colocar as fichas que a gente foi fazendo no Word, nesse site que se chama Canva. Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, como é que eu fui fazendo esse transporte do Word para o Canva, e vou ensinar vocês a já fazerem direto no Canva, uma vez que a gente não precisa mais ficar fazendo no Word, para depois passar para o Canva, certo? A gente pode entrar no Google e escrever Canva. A gente já vai direto para o site. O que acontece? A primeira opção que ele dá para a gente no Google, não é a opção que a gente usa, que é a brasileira. A gente sempre entra na de baixo, onde está escrito PTBR, que é a que a gente vai usar agora. Quando eu entro no meu site Canva, o que acontece? Ele vai ter uma bolinha aqui do canto, para você fazer o login, que você pode usar o seu e-mail e senha de qualquer provedor. Então, pode ser arroba, uol, hotmail, gmail, qualquer um que você consegue criar o seu cadastro. Ele é gratuito, você não vai pagar nada por isso. É só para você ter seu cadastro, para tudo que você for fazendo dentro do site, ficar salvo nele. Então, quando eu entro aqui no meu Canva, ele vai me dando algumas opções que eu já posso olhar de cara para ele. Ele me dá uma opção de criar um design para tudo. Se eu abaixar, ele vai ter para eu fazer uma apresentação, um convite, um cartaz, um post para Facebook, um panfleto publicitário e várias outras coisas. A gente sempre vai vir aqui em criar um design. E ele vai dar para a gente opções de tamanho. Então, ele tem a opção de convite, que vai ser uma forma mais quadrada. Ele tem a opção de cartaz, que se parece com uma folha de papel sulfite, na vertical. Ele tem a opção de post para Facebook, então ele já padroniza no tamanho que é visto no Facebook, do panfleto publicitário. E como eu disse, a gente sempre vem no convite. Então, quando eu clico no tamanho que eu quero, que é o convite, ele já me dá o tamanho de um a quatro. E é em cima disso que eu vou trabalhar. O que acontece? Todas as nossas fichas, elas vão seguir um padrão. Como é que será esse padrão? Eu conversei com a Alessandra, que é a coordenadora do infantil, e a gente achou melhor ser assim no nosso padrão. No canto esquerdo superior vai ter o logo de Vinhedo. No canto direito vai ter o símbolo do ProAP. E no centro vai ter Educação Infantil. E embaixo, o nome da sede de vocês. O que eu vou ter dentro do Canva? Aqui no canto, ele me dá alguns botões para eu inserir algumas coisas. Então, vamos entender o que cada uma dessas coisas faz. Eu tenho a primeira parte, que se chama Template. Template é quando ele já vai me dar um modelo pré-pronto. Então, aqui tem um negócio de café, tem um negócio de celular. Ele já me dá um modelo pronto. Se eu só quiser mudar a escrita, se eu só quiser mudar uma frase. Como a gente está usando uma ficha pré-pronta, a gente nem precisa vir nesse template. A gente tem uma parte aqui, que se chama Upload. Para que serve o Upload? Porque às vezes você quer pegar uma foto do seu aluno que está no seu computador, para você preencher a ficha. Às vezes você quer pegar uma foto para colocar de fundo, ou uma imagem para ilustrar. Você vem em Upload, pega a imagem que você quer, e vai colocando no fundo. Então, isso serve para, por exemplo, se você quiser colocar o logo, se você quer colocar uma foto. Se você está falando, por exemplo, de uma atividade que vai ter uma caixa. Você põe a atividade com um desenho de uma caixa e tudo mais. Tirando isso, eu tenho a parte de fotos. Aqui em fotos, você pode ter fotos que você vai usar dentro do seu layout, ou você pode procurar. Então, por exemplo, eu quero colocar uma foto de criança. Você pode vir aqui nessa barrinha que eu entrei, e escrever criança. E o próprio servidor vai me dar algumas opções de imagem. Acontece que o Canva é um programa que a gente usa gratuitamente. Só que ele também tem uma versão que é paga. E nessa versão paga, eu tenho alguns plus, porque é uma versão paga. Então, por exemplo, sempre que tiver uma coroa na imagem de vocês, é porque é da versão Pro. Então, a gente não consegue usar. Na verdade, a gente pode até clicar. Mas na hora que... Na hora que ela entra, vocês estão vendo que está escrito Canva em cima? Aí a gente não consegue usar legal. E na hora que eu vou fazer o download para o meu computador também, ele me trava. Ele fala pagar e baixar. E aí não dá certo. Tem outra parte aqui que se chama elementos. Os elementos servem para a gente enfeitar a nossa produção. Então, eu tenho desde imagens, até formas geométricas, adesivos, para eu deixar a minha ficha mais bonita. Então, se eu vier aqui em formas, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um círculo. Eu clico em cima dele e clico nessas coresinhas. E vou escolhendo a cor que eu vou querer para cada parte dele. Olha. E faço um circulozinho. Posso colocar um coração. Mudo a cor do meu coração. Tudo aqui nesse ícone que se chama elementos. Coloquei um elemento que eu não gosto. Eu tenho duas opções para eu apagar. Eu clico em cima e venho aqui na lixeirinha na lateral, onde está escrito excluir. Ou eu simplesmente clico em cima e dou um deletar no meu computador. Que é aquela setinha para o lado esquerdo. Então, eu escolho se eu vou deixar ou não. Se eu quiser mover a minha imagem, eu clico em cima dela e vou movimentando. Está vendo? Eu posso deixar a metade para fora. Eu posso deixar a inteira para dentro. Se eu puxar na lateral, eu aumento. Se eu diminuir, eu consigo diminuir. Esse negocinho aqui, que são duas setas, me permite virar o meu elemento. Então, eu consigo girar ele para um lado e para o outro. Eu consigo aumentar, diminuir. Se eu quero encher essa folha com esse coraçãozinho, é igualzinho o Word. Eu dou um copiar, colar. Não permitir. Pronto. Ou eu posso ir pelo botão, que é o Ctrl C, Ctrl V. E ele já vai colando um monte de coraçãozinho. E aí, eu vou espalhando pela minha página para eu deixar bem enfeitadinho. Mas se eu quero tirar, é só eu clicar em cima e ir tirando. Aí, voltando o que eu falei para vocês. Estou aqui no elementos. Vou fazer uma ficha para os meus alunos de esportes. Então, eu posso escrever aqui, esportes. Ele já me dá algumas opções de enfeite. Lembra que eu só não posso pegar o que tem a coroinha. Eu posso colocar a bola. Posso colocar o taco. Olha, ele já vai me dando várias opções de enfeites em cima daquilo que eu digitei. Ah, mas eu queria ver se tem alguma coisa de vôlei. Posso escrever vôlei. Ah lá, me deu uma bola de vôlei. Ah, mas eu queria ver se tem alguma opção de outro. Esporte. É só eu virar aqui e clicar. Quando esses ícones vêm do próprio programa, a maioria deles também me dá a opção de trocar a cor. Então, por exemplo, se eu clicar em cima dessa bola, vai aparecer as opções das cores dela. Então, eu posso clicar em cima da cor e olha lá, a minha bola vai mudar de cor. Se eu clicar na cor branca, eu vou mudar onde é a partezinha branca. Eu vou deixar a bola com a cor que eu quero. A maioria dos elementos que são do Canva, eles dão essa opção, tá bom? Então, é bem legal porque além de você pegar o desenhinho pronto daqui, você ainda consegue alterar. Então, essa é a parte de elementos na qual vocês podem inserir as coisas bonitinhas. Então, se vocês quiserem buscar brinquedos, vai dar de novo, olha lá, um monte de opção de brinquedinho. Lembrando de novo, não entra na coroa porque a coroa vão ser elementos pagos. Não adianta querer colocar o pago que depois ele não vai deixar salvar. Cliquei em cima do meu objeto, vou definir as cores que eu quero nele. E você vai mudando e deixando do jeito que você quer. Uma coisa interessante. Às vezes, vocês podem pegar esses elementos do computador de vocês. O que acontece? Eu vou colocar um fundo só pra vocês entenderem o que eu quero falar. Aqui já tá aberto. Quando eu pego, normalmente, uma imagem da internet, ela vem assim como essa daqui que tá pra vocês. Ela vem em um formato que ela se chama JPEG ou JPG. Tá vendo que ela tem um fundo branco? Porque ela vem pra gente como se ela fosse uma foto. Então, ela preenche o espaço todo com esse fundo branco. Existe um tipo de arquivo que ele se chama PNG, que é esse aqui de baixo. Tá vendo que o fundo fica transparente? Então, eu tenho mais mobilidade com os meus elementos. Então, quando vocês forem lá no Google fazer busca de algum tipo de objeto, sempre que vocês quiserem, por exemplo, um brinquedo, uma bola, e vocês forem inserir nessa ficha, tentem pesquisar o nome, por exemplo, assim, Google, vou colocar um trem de brinquedo, escreve isso daqui, PNG, que normalmente, quando eu entrar nas imagens, ele vai me dar a opção sem o fundo. Tá vendo que tá quadriculadinho no fundo? A maioria das vezes que a gente tem essas imagens quadriculadas é porque elas são em PNG, ó, eu posso copiar ela e vamos ver se ela vai dar certo. E joguei, ó, tá vendo que ela já veio sem o fundo? Então, fica mais bonitinho pra vocês colocarem na ficha, porque se eu pegar só uma imagem de trenzinho, ela vai ficar com aquela borda branca, não fica tão legal porque ela não fica pertencente ao fundo. Jo, Oi. Jo, vou colocar aqui no chat pra que quem quiser às vezes remover fundo que não encontrar uma imagem, vou colocar um site aqui pra quem quiser fazer isso, tá? Ótimo, porque... Vou entrar no chat e pegar o link que ela mandou. Ó, chama remove, faço... Ah, eu tenho que... Ah, ó, tá vendo? Pra vocês usarem esse site que ela mandou, vocês podem salvar no computador ou puxar. Vamos lá. Vou salvar aqui na minha formação Canva, vou lá nesse site que ela passou. Vou fazer o upload. Formação Canva, peguei o meu trenzinho. Coloquei, tá vendo que o próprio site já me deixou com o fundo quadriculado? Deixa eu aumentar pra ver se vocês verem. Ó, é que a tela fica branquinha, mas tá vendo que ele já tá todo quadriculado? Então isso significa que ela já ficou em PNG. Então às vezes se vocês acharem uma imagem que vocês gostaram muito, mas ela não tá em PNG, é só vocês entrarem nesse site aqui que ela colocou pra gente, ó. Vou fazer o download. Normalmente, pessoal, quando a gente faz o download de alguma coisa na internet, já vai direto pra uma pasta no nosso computador que se chama Downloads, tá bom? Então aí eu vou voltar lá no Canva. Vou inserir essa imagem que a gente queria colocar, ó. Entro em Upload, faço o upload de uma imagem. Como eu disse, vai tá aqui, ó, na minha pasta de Downloads. Peguei o meu trenzinho. E olha só, tá vendo que aqui já ele já tá me mostrando que ele tá sem fundo? Ó, deixa eu tirar o resto pra vocês verem. Então olha que bacana, o site que a roupa passou pra gente. Opa. Eu no desespero uso esse às vezes. Oi? Eu no desespero uso esse às vezes. Olha que ótimo. Ele mesmo já tirou o fundo de tela pra gente. Então é uma opção legal também pra gente não ficar com essas bordinhas. É claro que às vezes a gente quer que a imagem fique quadradinha e tudo mais. Mas se a gente não quer, se a gente quer integrar os elementos no nosso layout, a gente pode simplesmente remover o fundo desse jeito que ela fez. Tem a opção agora de texto. O texto aqui, ele funciona muito parecido com o Word. Por quê? Eu tenho a opção de adicionar um título. Quando eu tenho a opção de adicionar um título, o próprio programa entende que eu vou colocar uma frase curta. então percebe que ele já deixa a letra grande e bem espaçado. Eu tenho a opção de adicionar um subtítulo. Ele também é inteligente, entende que um subtítulo é alguma coisa pequenininha. Só pra complementar o título. E eu tenho a opção de adicionar um pouquinho de texto. Que ele já me dá uma letra menor ainda. Vocês estão vendo? Porque ele sabe que se eu for escrever um texto, eu preciso escrever muitas coisas com uma letra menor. Então ele mesmo já é inteligente pra isso. Por que ele funciona como um Word? Se eu clicar em cima dele, ele me dá essas opções aqui em cima. Como se fosse um Word. A primeira opção, eu vou trocar a fonte. Então eu posso escolher se eu quero deixar ela mais normalzinha, se eu quero deixar ela mais bonita. E de novo, aqui vai ter a opção da coroa. Lembra que a gente não usou coroa porque a coroa é paga, tá bom? Então, vou colocar um título aqui. Brincar de carrinho. Então imagina que eu vou fazer uma ficha sobre brincar de carrinho. Vou clicar em cima da minha ficha pra fazer assim, pra eu movimentar ela. Vou movimentar onde eu quero, posso centralizar. Vocês estão vendo que ele já me dá uma opção de duas linhas roxas? Quando eu encontro essas linhas, é porque eu estou bem centralizada. Então ele vai me mostrando se eu estou no centro. Se eu puxar pro canto, essa linha não aparece mais. Mas se eu for bem pro meinho, ela aparece. Além de eu mudar a fonte, ele me dá a opção do lado, de mudar o tamanho da fonte. Então percebe que ou ele vai aumentando, ou ele vai diminuindo. O que eu posso fazer? Puxar pro ladinho, se eu quero deixar bem alinhadinho, se eu quero que ela caiba o máximo dentro desse espaço. Clico nesse azinho com o arco-íris embaixo de novo, ó. Já venho pras cores que eu posso usar. Ótimo. Tenho a opção de deixar em itálico, em deixar sublinhado, em centralizar, em centralizar não, em alinha na lateral, ou de deixar justificado, ou de alinhar pra direita, ou de deixar centralizado. Tem a opção aqui de mudar a letra. É que aqui eu já escrevi tudo em letra caixa alta, mas se eu não tivesse escrito em caixa alta, ele mudaria só a primeira letra pra caixa alta. Aqui eu tenho a opção de fazer tipo lista, então ele vai colocando bolinhas, número, ou nada, e aqui eu tenho a opção de separar as minhas letras, ó. Fica vendo, ó. Ele separa as letras, deixa as letras bem separadinhas, ou bem juntinhas, tudo aqui em cima, nesse espaçamento. Você acha o espaçamento que você achar ideal, tá, ó. E tenho também o espaçamento da altura da linha, ó. Eu posso deixar as linhas bem separadas, ou eu posso deixar as linhas bem juntinhas. Isso tudo você vai alinhar conforme você for colocando os elementos e o texto, pra ver se você precisa preencher mais o espaço, se você precisa preencher menos, tudo bem? Então, é nessa parte de texto que eu vou inserindo tudo o que eu preciso, tá bom? De escrita. Ah, mas a gente fez a ficha no Word. E aí, como é que a gente vai passar a ficha do Word aqui pro canto? Eu tenho uma ficha aberta minha, o título era sexta. ponto para o papai. O que que eu fazia, então? Eu copiava o titulozinho, copiar, entrava lá no Canva e dava um Ctrl V. Pronto. O meu título veio pra cá. Entrou. Aí eu ia e pegava o meu subtítulo. que tal, tananã, 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 copiava o meu subtítulo, vinha pro Canva e colocava no subtítulo. E fui fazendo isso com todas as fichas que eu fiz, gente. Então, percebe que aqui no Word a minha letra tá pequenininha, certo? Quando eu mando ela pro Canva, às vezes ela aumenta. Isso é normal. O que que a gente tem que fazer? A gente clica em cima e de novo, vem aqui no tamanho da letra, ó. E diminui. Vai diminuindo até ficar num tamanho bom que você acha. Aqui, eu tenho uma opção de porcentagem que vai mudar a minha tela. É só o que eu tô vendo. Ela não vai mudar o papel. Então, se eu quiser ver mais pertinho, eu aumento a minha visualização. Mudo essa porcentagem. Se eu quero ver a tela inteira, tipo, a minha folha inteira, eu deixo menorzinho. Pra eu ver se, ah, mas o meu título tá muito grande, perto da escrita. Ah, aí você vai mudando. Eu sempre trabalho quase que com 50% ou 75%, que é pra eu ir vendo. Ah, então vamos arrumar aqui, ó. Vocês perceberam que o papai foi pra linha de baixo? É só eu clicar antes do papai, dar um delete que ele sobe pra outra linha. Pronto, já arrumei. Se eu quero que essa partezinha aqui, ó, fique mais juntinha, eu diminuo a lateral. Ó, ela vai ficar uma caixinha no canto. Ou não, ah, eu acho que ela pode ficar na linha inteira. Eu abro a minha caixinha, ó. Tá vendo que ela vai abrindo junto? A única coisa que acontece quando a gente copia do Word é que ele não entende como um texto seguido. Então, você tem que ficar vindo antes de cada palavrinha que desconfigurou na linha e dar um delete que ela vai subindo, tá vendo? Esse problema, ele tinha que estar aqui nessa linha. Então, eu vou antes do problema, dou um delete e subo. Pronto. Organizei a linha do jeito que eu queria. Aí, de novo, se você quiser, você vem e diminui pra ver como é que tá ficando. Então, pronto. Sexta, ponto para o papai. Aqui na minha ficha do Word, eu tinha uma imagenzinha já. Eu posso vir aqui no Word, fico com o botão direito, copiar, vou lá no Canva e dou um Ctrl V. Vou colar. Pronto. A minha imagem já veio. E assim como qualquer imagem, eu posso mudar ela de lugar só clicando em cima. Se eu for na lateralzinha dela nessa bolinha, eu diminuo, eu aumento e eu vou colocar ela aonde eu achar que fica melhor. Ah, olha só, eu acho que ela ficaria legal aqui no canto, mas então eu vou ter que mudar esse texto. Não tem problema, é só clicar em cima dele, diminuir a lateral, como eu disse, que ele já se arruma pra baixo, ó. E eu deixei o meu menininho aqui no canto, ó. Uma dica que eu dou, que eu tô fazendo ao contrário do que eu faço, eu sempre tento inserir o meu fundo primeiro, pra eu já ir mexendo nas cores em cima do meu fundo. Então eu venho aqui, ó, no fundo. E eu tenho a opção de deixar colorido o que tá no fundo. Então, ó, eu posso colocar um layout com flor, um layout azul, um layout que vai ficar coloridão, ó. Vamos ver. Tomem só cuidado com o fundo, porque tem fundos que eles são muito enfeitados e a gente acaba não conseguindo ler. Então isso é uma das coisas que a gente mais se preocupa, porque a função da ficha é que ela fique nítida, que a gente consiga ler. Então, uma opção que o Canva dá que é legal, é quando você escolhe um fundo que você gosta, você vem aqui, ó, nesse negocinho, que ele vai diminuindo a graduação dele. Ele se chama a transparência. Se eu clicar nele, eu consigo ir deixando o meu fundo um pouquinho mais transparente, até ele ficar transparente mesmo. Ou eu volto um pouquinho a cor dele. Voltei a cor dele. Ah, eu gostei desse fundo, acho que eu vou usar ele. É só manter ele. Ou não, quero colocar outro fundo. Vai procurando até você achar um fundo. Ah, mas só tem esses aqui? Não, gente, ó, sempre que tiver essa barrinha branca com uma lupa, significa que você pode buscar. Então, se eu escrever rosa, ele vai me dar a opção de flores rosa. Se eu colocar vermelho, ele vai me dar as opções em fundo vermelho. Se eu quiser escrever, talvez, fruta, ele me dá algumas opções de fruta. Então, de novo, tudo que eu buscar na minha lupa, ele vai buscar em um banco de dados dele. Se eu colocar, por exemplo, xadrez. Vamos ver se dá alguma coisa em xadrez. Não, não tem. Mas quadrado. Ele deu duas opçõezinhas em quadrado, ó. Ah, eu achei bem bonita, acho que eu vou usar ela. Pronto, é só clicar nela que o seu fundo já está escolhido. Ah, eu quero tirar um pouco a transparência. Volta para o seu negocinho aqui, ó. E vai tirando a transparência. Ótimo, então eu escolhi o meu fundo, vou continuar colocando o meu texto. Então, eu vou lá no Word, tem um subtítulozinho aqui, ó. Materiais. Se eu quero dar ênfase no materiais, o que eu posso fazer? Posso vir no Canva, no texto, eu posso colocar um título de novo. Materiais. Só que eu não posso deixar esse materiais maior do que o título mesmo. Diminuo, mas eu já insiro um título para ele ficar separadinho do jeito que eu quero, ó. Vou deixar maiorzinho. Tá vendo que ele está menor do que o texto? Então, não é legal, porque a gente tem que dar um ênfase. Eu vou deixar em 24. Pronto. Vou deixar aqui. Materiais. Volto para o Word. Eu gosto de ir fazendo assim, tá, gente? Separadinho, porque aí eu consigo pegar parte por parte do que eu quero e ir colocando. Vou adicionar aqui, que é um pouquinho de texto. Ctrl V. Isso acontece bastante, ó, vamos lá. Coloquei o meu texto. De novo, tá vendo que ele não vai indo para a linha? Certinho, ó. Eu posso vir antes do O. Vou subindo. Vou subindo. Sempre com o Delete. Clico antes da palavra e Delete. E aí ele vai subindo para ele tentar ficar o máximo possível alinhadinho. Ah, mas está faltando o texto para cá. É só clicar na lateral e puxar para a lateral. Posso aumentar ou eu posso diminuir. Por que eu vou diminuir? Ah, porque às vezes eu quero colocar aqui a foto dos materiais. Então, isso é o jogo de layout que vocês vão fazer. O jeito que vocês acham que a ficha de vocês vai ficar mais bonita, vai ficar mais incrementada. Posso deixar todas com a mesma fonte, com a mesma letra? Pode. Posso deixar cada uma com uma letra? Pode também. O layout vai ser de vocês, ó. Então, aqui está com essa fonte que chama Open Sans. Aqui está com a Open Sans Lite. Se eu quiser manter o padrão, vou deixar tudo na Open Sans. Vocês perceberam que essa está maior que essa? É só eu clicar em cima, ó. Cliquei. Essa está com tamanho 18. Aqui está com tamanho 22. É só eu diminuir. Pronto. Porque aí eu vou criar um padrão, entendeu? Não vai fazer uma coisa muito parafátiosa também que fica ruim na hora que a gente bate o olho. Porque fica uma mistura de todos os elementos. Então, assim, eu vou continuando a minha ficha. Ah, mas e se a minha ficha não estivesse no Word? É a mesma coisa. Você vai adicionar um subtítulo. Vamos lá. Coloquei os meus materiais. Agora eu posso colocar como jogar. e vou inserindo aqui os meus textos. Diminuando um pouco. Deixa eu ver aqui. Está no Open Sans Extra. Pronto. Para eu deixar igualzinho. Não é toque, tá, gente? Mas é só porque eu gosto de manter o padrão. Pronto, ó. O que eu posso fazer? Se eu já deixei a minha letra certinha, eu posso sempre ir usando a mesma. Agora eu tenho que colocar o como jogar. Vou num texto de novo. Adicionar um pouquinho de texto. Puxo para baixo e vamos lá. Adicionar um pouquinho de texto. Então, nesta brincadeira. tananã, 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 tananã. E aí eu faço o meu texto de como jogar. Ah, mas eu acho que nessa ficha aqui, como você está falando de cesta, você pode colocar aquela imagem da bola. Isso mesmo. Onde que eu pego mesmo? Vem para o lado e sempre lê o que ele te dá de opção. Então, eu tenho a opção de template. Pode clicar, não tem problema. Cliquei. Ah, não. Template é aquilo que já dá pronto. Não é aqui. Upload. Faça upload de uma imagem ou vídeo. Ah, não. Isso daqui é se ela estiver no meu computador. Não está no meu computador. Quero pesquisar. Fotos. Ah, também é uma foto. Elementos. Ah, é um elemento. Verdade. Escrevo aqui, ó. Basquete. Pronto. Posso pegar a cesta. Posso colocar a cesta onde eu quero. Posso pegar a bola. Posso colocar uma bola aqui no meio se eu achar que vai ficar legal. E vou deixando a minha ficha bonitinha. Vocês perceberam só que essa cesta não está dando para enxergar a rede? Então, eu posso clicar na imagem e vou trocar a cor da cesta da rede, ó. Pronto. Mudei a cor da rede. Agora, todo mundo está enxergando a minha redezinha, certo? Uma coisa legal do Canva é que ele parece muito com o PowerPoint. No PowerPoint, a gente tem uma opção que se chama mover para trás ou mover para frente. O que isso significa? Vocês estão vendo que a foto da bola, esse desenho da bola, está em cima da foto? O que eu faço se eu quisesse colocar a bola atrás da foto? Eu clico com o botão direito e ele me dá essa opção, ó. Enviar para trás ou mover para trás. Está vendo que o enviar tem várias camadas? Então, significa que ele vai mandar para trás de tudo. se eu só clicar mover para trás ele vai movendo para trás do que está por cima dele. Então, como eu fiz algumas camadas por cima antes ele já tinha movido para trás do título e da escrita. Agora, eu consegui mover para trás da minha foto. Então, você pode brincar com isso às vezes se você só quiser deixar um cantinho aparecendo ou não, não gostei. Eu quero que isso venha para cima. ótimo, é só clicar de novo com o botão direito mover para frente. Pronto, já trouxe a minha bola para frente e já posso colocar aonde eu quero. Continuando. Existe uma opção muito legal dentro do Canva que ela vai funcionar assim. Está vendo que aqui em cima está escrito compartilhar? Se eu clicar em compartilhar eu posso inserir o e-mail de uma pessoa. Então, por exemplo, lá no SACI quando a gente ia fazer ficha a gente juntava todo mundo que era da fase 1 e nós criávamos uma ficha só para a fase 1. Se eu estou começando a criar a ficha da fase 1 eu posso colocar aqui o e-mail de quem é da fase 1 e mandar para essas pessoas. Essas pessoas vão receber exatamente essa ficha e do computador delas elas podem começar a mexer e as alterações que elas fizerem no computador delas vai acabar aparecendo aqui para mim. A única coisa que eu aconselho é vocês não fazerem isso ao mesmo tempo porque às vezes vocês podem perder ou a formatação de uma pessoa ou a formatação de outra. Então, às vezes vocês podem fazer eu comecei a criar agora eu vou mandar lá para o Hugo avisa o Hugo Hugo a ficha já está disponível pode entrar lá o Hugo entra faz as modificações e avisa gente, já fiz as modificações quem quiser entrar pode entrar entra outra pessoa no e-mail já vai estar tudo certinho e vai continuando a configurar e assim a gente consegue fazer a nossa ficha de educação infantil não só a ficha dá para vocês fazerem várias coisas dá para fazer convite de aniversário dá para fazer panfleto para Facebook para Instagram o que vocês quiserem e agora eu estou aqui na minha ficha como é que eu faço para eu salvar a minha ficha? Aqui em cima eu tenho um lugar que se chama arquivo a primeira coisa que ele me dá é o nome do meu arquivo então eu posso apagar aqui e vou escrever ficha ficha faci fase 1 pronto já tem o nome do meu arquivo ficha faci fase 1 o que eu posso fazer agora? para eu ter ela no meu computador eu vou clicar aqui embaixo em download cliquei em download ele me dá algumas opções em png jpeg pdf padrão pdf para impressão e vídeo a gente está subindo as fichas para o drive no modelo pdf então você pode deixar no que ele mesmo já te deixa que é o pdf para impressão já deixa nele e dá um baixar quando eu baixar ele vai dar essa barrinha de carregamento dá essa opção que você não vai precisar usar que é para impressão fecha e a minha ficha já vem para o meu computador só que lembra quando ela vem ela já vem em pdf a gente não mexe nesse arquivo quando ele está em pdf se eu quiser mexer nele e ficou alguma coisa errada eu volto no canva no canva eu consigo abrir nossa mas eu perdi a minha ficha no meu computador lembra que todo computador tem a pastinha e tem um iconezinho escrito downloads clique em downloads a sua ficha vai estar aqui ficha saci fase 1 abre a sua ficha pronto ela está bonitinha aqui então só para vocês verem o meu vou sair dessa ficha vou para o meu home o que tem no meu home tem aquela o site inicial e aqui no canto eu tenho um lugarzinho escrito todos os seus designs se eu clicar aqui ele me dá a opção de ver tudo o que eu já fiz dentro do meu canva então para vocês verem eu uso para fazer coisa que vai para o facebook para fazer convite de aniversário para fazer a arte convidando vocês para o canva para fazer panfleto para lojas e no começo eu usei para fazer todas as fichas olha só como eu disse para vocês eu escolhia um fundo e ia fazendo em cima sempre tentando colocar elementos de acordo com o que a ficha pedia então essa ficha aqui brincando Oi tem uma pergunta no chat eu não sei se você quer comentar que as pessoas perguntaram assim e para inserir vídeos e músicas como faz? não sei se você quer comentar agora só para não esquecer tá não é bom porque eu não estou lendo o chat como eu só estou mexendo no canva eu não estou vendo nada do chat então deixa eu falar dessa ficha só por exemplo brincando com caixas então a gente colocou as imagens que já estavam na própria ficha e fomos colocando elementos que o próprio canva dava vocês estão vendo que tem um fundo branco aqui se eu tiro o meu fundo branco fica ruim de eu enxergar se eu coloco o meu fundo ele já me permite ver melhor a minha ficha tá vendo como já muda então se eu vier aqui na ficha que eu acabei de fazer como que eu posso fazer para colocar aquela telinha atrás para eu ler melhor eu venho em elementos vou nesses que se chamam formas pego a minha forma escolho a cor dela sempre tento escolher uma corzinha mais clara ou que faça sentido com o papel escolher como eu falei eu vou querer colocar atrás desse textinho aqui embaixo eu dimensiono para o texto clico com o botão direito e dou mover para trás pronto ela já ficou atrás do meu texto eu já consigo ler com um pouquinho mais de nitidez por causa que não está pegando esse fundo quadriculado e dou um detalhezinho só que eu coloquei uma cor muito igual do papel está vendo não está dando nem para a gente enxergar então eu clico nela e posso procurar outra cor esse azul pronto esse azul já deu uma impressãozinha melhor mas se eu quiser eu posso deixar essa imagem mais transparente pode clica em cima e vem no botão transparência existem duas maneiras legais para vocês fazerem por exemplo como jogar aqui a gente não vai dar a opção de colocar um vídeo para você dar play por quê? porque a gente vai salvar em pdf não tem como criar esse arquivo aqui com um playzinho tipo um powerpoint no powerpoint tem essa opção eu faço uma então coloco o iconezinho do vídeo aperto play e ele já aparece o que vocês podem fazer aqui posso ir lá no youtube e colocar brincadeira e basquete basquete achei lá o que eu quero imagina que eu quero usar esse vídeo o que eu posso fazer? eu clico no link seleciono o link dou um popiar volto lá para a minha ficha entro com um textozinho e coloco o meu link o pai sabe que aqui tem um link então ele pode copiar isso o que é uma alternativa muito legal para vocês fazerem? olha só eu venho em cima do link e clico nesses dois elozinhos está vendo que tem um elo aqui? clico em link se eu inserir o meu link na hora que o pai abrir essa ficha e ele clicar ele vai ser direcionado para o youtube vou mostrar vou fazer um download de novo vou fazer o download peguei a minha ficha então agora eu já estou fora do canto eu estou no pdf o pai está vendo a ficha chegou no ícone se ele clicar ele já é direcionado para o youtube então vamos lá como é que eu fiz isso de novo? primeira coisa você tem que achar o link dela no youtube ah, eu quero uma música imagina que eu quero pegar essa música que é uma música que eu quero apresentar para os meus alunos pego o link no youtube dou um copiar volto na minha ficha vou inserir um texto vou colocar um título joguei aqui ficou grande seleciona diminui o tamanho gente diminui até acabar em uma linha só pronto ótimo se o pai clicar aqui já vai para o link não o que você faz clica em cima vai aqui nesse link e cola o mesmo link pronto dá um aplicar agora quando o pai clicar ele também vai só que o legal é que eu não preciso fazer isso só com o link olha só se eu clicar nessa bola de basquete vou aumentar ela cliquei na bola de basquete entro no link e colo o link e dou um aplicar eu vou tirar todos os outros só para vocês verem em lugar nenhum aqui está aparecendo o link mas o que eu posso deixar para o meu pai clique na bola para ver o vídeo vou deixar grandinho clique na bola para ver o vídeo vou inserir um elemento que vai ser uma seta vamos lá uma seta para eu indicar para o pai vou colocar diminuir um pouquinho vou deixar em preto clique na bola para ver o vídeo então vou salvar só para vocês verem como é que fica fora do programa salvar abrir a minha ficha estou dentro do PDF clique na bola para ver o vídeo cliquei na bola ele foi para o link olha que legal então basicamente você não precisa ficar inserindo www é que alguns pais às vezes eles vão entrar direto da ficha mas para a grande maioria que for entrar direto da ficha fica muito legal você colocar um símbolo um desenho e fazer ele clicar em cima isso funciona com foto isso funciona com elemento isso funciona com texto isso funciona com tudo o que eu fiz tá bom? então vamos lá como é que você vou repetir tudo que a gente fez até agora como é que você vai receber essa ficha você provavelmente vou fazer uma uma cópia você provavelmente não você vai receber essa ficha por e-mail e ela vai estar assim igual a minha ela já vai estar no tamanho certinho para você utilizar e aqui em cima vai estar esse cabeçalho a prefeitura de Vinhedo o PROAP ESCRITO EDUCAÇÃO INFANTIL e aqui o colégio de vocês vocês já vão receber essa ficha assim o que eu vou fazer agora? vou começar a mexer em cima da minha ficha vou lá vou escolher um fundo lembra? sempre vem aqui no ladinho e lê o que é que tá falando a primeira coisa vou colocar um fundo e você vai achar o que você acha melhor fazer primeiro vou colocar um fundo que eu gostei ah, gostei desse fundo rosinha aqui com florzinha diminuo um pouco a transparência para ele não ficar tão forte e imagina que aqui eu já coloquei todo o meu texto eu só vou pegar um texto grande para vocês verem vou pegar um texto grande aqui vou jogar lá no Canva venho em texto adicionar um pouquinho de texto e dou um CTRL V colei ó, que estranho ele ficou pra fora não tem problema gente pega clica com o botão direito e vai aumentando pro ladinho vai puxando pra cima nossa, mas não tá cabendo é, não tá cabendo porque ele desconfigura lembra? por isso que não é bom a gente fazer no Word pra depois passar pro Canva porque ele fica desconfigurado mas se você tiver que fazer isso ó de novo clica na frente da palavrinha que precisa subir e vai dando um delete aí ele já vai subindo Anne se você tiver aí me fala quando você foi fazendo as fichas também acontecia isso com você? ou você fazia de jeito mais fácil? acontecia muito porque algumas fichas eram bem extensas e aí a gente tem que ir puxando mesmo palavrinha por palavrinha né? você foi fazendo isso também né? é a hora que eu não sei se talvez seja o que aconteceu muito comigo também sem querer às vezes a gente clica ou lá no template e sobe alguma coisa pra frente do que a gente tá fazendo como voltar sabe a setinha lá do como se fosse o ctrl z que às vezes pode acontecer isso e o pessoal fica meio desesperado porque apaga tudo que você fez né? então como dar o ctrl z ali pela setinha olha o que a Anny falou imagina que eu tô aqui tô mexendo sem querer eu puxei e apaguei tudo nossa e agora o que eu faço? aqui em cima eu tenho uma setinha de voltar é desfazer se eu clicar pronto voltou o que eu precisava e se eu continuar clicando ela vai voltando em tudo que eu fiz a mesma coisa acontece se eu clicar a setinha do lado que é o refazer ela vai voltando pra frente agora vai modificando até a minha última mudança então imagina já tô com o meu texto bonitinho aqui do jeito que eu gosto que eu quero só que eu preciso escrever mais coisas como é que eu vou pra folha de baixo? aqui em cima ele me dá algumas opções a primeira é adicionar anotações que a gente não precisa que é só se a gente for conversar com alguém e quiser deixar um recadinho pra quando eu for compartilhar com alguém posso copiar a página quando eu dou um copiar a página ela já cria uma página igualzinha tá vendo? então eu não preciso mais ficar procurando o meu fundo ficar procurando o logo ela já me dá inteira ah, mas aí já tá com o texto não tem problema você pode clicou em cima delete pronto, apagou você limpou a sua folha de novo ou não você já quer manter o padrão da letra que tá aqui dentro é só você apagar e continuar digitando neste jogo você poderá e pronto você vai escrevendo dentro daquilo que já tá configurado mas eu não entendi como que você apaga ainda clica em cima botãozinho delete do seu computador que é aquela setinha em cima do enter ou não vem aqui excluir pronto cliquei em excluir excluiu eu posso fazer essa cópia quantas vezes eu quiser pode você pode ir copiando copiar página copiar página copiar página e você já fica com um monte de página pronto ah, então se eu quiser fazer a minha primeira página e já fazer as cópias para eu não ter nada em cima do meu papel eu posso? pode mas aí eu fiz uma página e eu não tô usando como que eu faço pra apagar essa página? aqui, ó tem uma lixeirinha excluir página pronto excluir uma página excluir a outra excluir a outra tá mas eu não quero fazer a página de baixo igual é só você vir no mais adicionar uma nova página ele dá uma página só com um fundo tá vendo? porque o próprio programa entende que você quer seguir uma sequência de fundos então basicamente ele não deixa você ficar trocando o fundo não ele deixa mas ele entende que você quer manter o fundo só que aí ele vem sem o layoutzinho de cima tá vendo? mas se você quiser também o que você pode fazer? vem copiar e joga lá embaixo colar só que dá mais trabalho entendeu? não tem por que você ficar fazendo esse processo de copiar e colar porque já tá pronto em cima então você pode excluir mas Joana eu quero mudar o layout de baixo eu quero mudar o fundo não tem problema vem na página de baixo ó aqui tá com a florzinha vem na de baixo clico no fundo ó viu que selecionou o fundo ficou azulzinho volto em fundo e mudo pronto escolho o que eu quiser ó o de cima fica rosa e o de baixo fica azul só que a gente olhando não fica tão legal o mais adequado é a gente fazer a ficha toda ó então vamos lá voltar na minha nova então gente lembrando vocês já vão receber esse papel prontinho com a ficha uma coisa muito importante que é o seguinte você quer começar uma ficha nova mas se eu abrir uma ficha minha ó vou abrir essa do elefante colorido que já tá pronta e eu quero começar a usar ela de base se eu começar a escrever em cima dela ó eu apago essa ficha ela some é como se eu tivesse aberto um documento do Word quando você abre um documento do Word e você começa a escrever em cima imagina o relatório do Miguel você tem o relatório do Miguel beleza você abrir o relatório do Miguel se você conseguir começar a escrever o relatório do Lucas em cima do relatório do Miguel você perde o relatório do Miguel certo você substitui pelo do Lucas o que a gente faz no Word a gente só faz uma cópia não é mesmo aqui você tem que fazer a mesma coisa entre em arquivo entra aqui ó fazer uma cópia pronto fez uma cópia você já pode começar a fazer porque é como se fosse no Word se você fizer em cima da primeira ficha você perde ela e aí você substitui pela próxima então vem em arquivo fazer uma cópia pronto olha o que acontece aqui no nome do arquivo ó cópia de cópia de Barnabé é só você tirar e colocar ficha base 1 brinquedos antigos pronto já nomeou a próxima ficha agora você pode começar a mexer nela apaga o seu elefantinho apaga tudo que se você apagar aqui não tem problema porque a ficha base ela ainda vai existir só toma cuidado pra não começar a mexer em cima da ficha já existente porque senão vai dar erro tá bom então ó vamos lá vamos pensar primeiro no iconezinho com o link tá então vamos colocar a bola de novo e vou procurar lá no YouTube não precisa ser só YouTube tá gente é que normalmente quando a gente quer mandar um vídeo pro nosso aluno a gente coloca um link do YouTube então é por isso que eu tô indo no YouTube vou colocar lá é roda 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 pronto peguei a musiquinha que eu quero clico no link do YouTube dou um copiar volto deixa eu fechar as outras pra não ficar perdidas vou na minha bolinha beleza vou aumentar ela pra vocês verem cliquei na minha bolinha aqui em cima me dão algumas opções cortar girar posição a transparência e o link clico no link dou um botão direito colar e dou um aplicar pronto a minha bola já virou um link então quando o pai clicar em cima dela ela já vai abrir só que você precisa sinalizar pro pai tá não vai adiantar colocar a bola e não colocar um texto tipo para abrir o vídeo da música roda roda clique na bola pronto diminuir um pouquinho nossa nem tanto né gente pronto diminuo lembra posso diminuir o meu texto posso aumentar vou deixar ele ele caber na lateralzinha para abrir o vídeo da música roda roda clique na bola mas eu quero indicar a bola porque tem pai que não vai entender entre em elementos escrevo seta ele me dá várias setas lembra que não pega da coroazinha porque a coroazinha é paga escolhi a minha seta nossa mas a minha seta tá pro outro lado e agora vem aqui girar eu posso inverter horizontalmente ela só muda a direção tá vendo e verticalmente ela vai ela só girou tá vendo ó o desenho dela gira pra um lado e gira pro outro pronto escolhi vou diminuir pra caber aqui vou salvar o meu arquivo como é que eu salvo o meu arquivo arquivo aqui em cima desço criar mostrar margem mostrar sangria salvar salvar em pasta download download lembra que sempre que você quiser que ela venha pro seu computador você precisa fazer o download dela porque senão você não vai ver no seu computador você só vai ver ela no canva e dou um baixar dei um baixar aqui pra mim ó tá vendo que ela já abre aqui embaixo eu abro aqui embaixo se pra você não abrir não tem problema vai na pastinha aonde abre essa aba e vai em downloads pronto abrir aí o pai vai ler para abrir o vídeo da música roda roda clique na bola pronto olha a diferença do meu mouse tá vendo que quando eu tô em cima de texto ele fica retinho porque eu posso copiar o texto quando eu vou em cima de imagem aparece uma seta porque às vezes ele me dá a opção de clicar em cima ó e quando eu vou em alguma coisa que tem um link tá vendo que fica a mãozinha da internet porque ele quer dizer que aqui ó se eu clicar eu serei direcionada pra uma página então você pode fazer isso com tudo ó imagina que você quer mandar o seu pai pra um site de jogos por exemplo dentro desse Smart Kids não sei se vocês conhecem mas o Smart Kids tem vários jogos vamos lá ah eu quero que o pai venha aqui ó nesse jogo pra colorir copia o link igualzinho eu fiz com o YouTube ó copiei peraí que tem alguém querendo entrar vou lá no meu Canva deixa eu tirar deixa eu escrever festa junina imagina que você tá fazendo uma ele tá dando poucos elementos de festa junina mas não tem problema pegar a bandeirinha aumento a minha bandeirinha e vou inserir o link pro pai e pro jogo clico na bandeirinha tá vendo que ela ficou azul tem que deixar azul em cima do que você selecionou venho aqui nesse elozinho que é o link clico no link inserir link colo o meu link que eu já copiei e dou um aplicar então agora para vou para abrir a música para jogar o jogo da festa junina clique nas bandeirinhas pronto agora o ótimo é legal que eu vou deixar assim pronto hoje eu posso só fazer um comentário em relação aos vídeos do youtube claro eu acho que é só uma recomendação né que a gente não se recomenda baixar os vídeos do youtube até por conta de de direitos autorais né é porque a gente às vezes vê rodando aí em grupos um jeito de dar um bugzinho lá no youtube para fazer isso né então só essa recomendação aí mas se for um vídeo seu que você fez colocou lá tranquilo tá é e como a gente está indicando o vídeo do youtube a gente também não está pegando direito autoral de ninguém porque a gente está direcionando para a página da pessoa isso e está com o link isso mesmo então está aqui ó para jogar o jogo da festa junina clique nas bandeirinhas vou arquivo download só para vocês verem como é que vai ficar com o link ó salvou abri deixa eu diminuir para vocês verem para jogar o jogo da festa junina clique nos bandeirinhas ó cliquei pronto ó tá vendo que ele já me direcionou para o smart kids é isso que ele vai fazer é que acho que a minha internet agora ficou cansada mas se você abrir um vídeo se você mandar ele para um link de jogo se você mandar ele para um link de texto um link de um de um livro tudo o pai vai conseguir abrir fazendo dessa forma que eu mostrei para vocês espero ter sido clara gente foi minha primeira formação fiquei super nervosa mas acho que deu tudo certo né ele não é um programa difícil gente para mim o Canva é uma mistura do Word com o PowerPoint porque você tem as ferramentas que existem dentro do Word com as propostas que tem no PowerPoint então é bem facinho e não tenham medo de ir mexendo sabe vocês podem ir fuçando aí vocês clicam nesse botãozinho aqui que salva a vida vou mostrar de novo que é o botãozinho voltar caso vocês tenham feito alguma coisa errada entendeu então vocês podem ir fuçando antes de vocês fazerem uma ficha vai tentar fazer algum logozinho vai tentar fazer uma arte para vocês para vocês se familiarizarem porque é bem simples ele é bem auto explicativo porque ele está escrito upload ele está escrito fotos ele está escrito elementos escrito texto você pode ir para o seu home que aí é onde vai dar todas as opções de coisas novas aonde você pode clicar em todos os seus designs e aí você vai ver tudo o que você já fez tem aquilo que eu falei que é a opção do compartilhar que é quando você manda para uma amiga continuar mexendo na mesma ficha que você então assim é um programa bem gostoso de você mexer ele não é complexo como a gente pensa porque ele vai tendo várias opçõezinhas e quanto mais vocês forem mexendo quanto mais vocês forem treinando dentro deles mais fácil vai ser para vocês tá bom muito obrigada pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí